Eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade, o rapaz que me trouxe, o Gradim, que me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, Célio de Souza, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama. Então, fico muito feliz, aproveito também, agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. As pessoas que tentavam prejudicar o Vasco, ele era a voz, na minha administração, ele era a voz que se levantava em defesa do Vasco e em minha defesa também. Ele também nunca mais será esquecido no Vasco, porque ele fez muito pelo Vasco, talvez fez mais pelo Vasco até pela própria família. 10 ou banco para Eurico Miranda? Acho que no início da minha carreira, ele foi um excelente dirigente. Para o Vasco, na época que eu joguei lá no início, ele foi muito importante. É claro que é uma pessoa que, de repente, errou como outras qualquer, mas como dirigente no Vasco, na minha época, com quem eu trabalhei, na época eu trabalhei em nota 10. E hoje? Eu não posso falar porque eu não estou trabalhando com ele, mas ele eu amo e odeio a ele. Então, hoje eu não posso ter uma avaliação correta dele, mas na minha época, com 19 anos, 20 anos... Por tudo que ele fez no início ali, é 10. É. Você sabe que ele é unanimidade aqui? O único. Por incrível que pareça, apesar de, de repente, a gente que está do lado de fora do clube, tem uma imagem do Eurico, mas todos os ex-jogadores, ou atuais jogadores do Vasco, treinadores, a gente teve o Zinho e o Jorginho participando com a gente há duas semanas, sempre dão 10 para o Eurico Miranda. Ele defende o Vasco até a morte, né? Então, os poucos problemas que eu tive com ele foi em relação ao Vasco, não ele em pessoa. Então, na minha época, como mais jovem, ele sempre defendeu o clube e eu sempre defendi o meu lado. Mas você batia de frente com o homem, Felipe? Não. Olha, nunca fui de bater de frente a partir do momento que não mexam comigo, assim. Eu nunca gostei de briga. O Eurico, no início da minha carreira, foi importante. É óbvio que, na hora de fazer o contrato, ele ajudava o Vasco e eu pensava em cada um com o seu interesse, mas, como dirigente, na época que eu comecei a minha carreira, ele foi um bom dirigente. Uau, Euricão, é 10 ou banco? É 10, porque foi um dos caras que, antes de eu vestir a camisa do Vasco, comentou com o Mauro Galvão. Ó, Mauro, tô trazendo um zagueiro aí que o Edmundo indicou, né, lá do americano. E tô vendo que vai dar certo com você, cara que marca bem e tal. Então, pra ele eu dou 10 também, porque foi um cara que abriu as portas pra mim no Vasco. Quando você chegou no Vasco, quem formava a dupla com o Mauro era o Valver? Não, o Mauro não tava. Ah, quando você chegou, o Mauro... É, eu cheguei primeiro, o Mauro chegou depois. Se eu não me engano, era o Alex. E o Tinho. O Alex e o Tinho. Mas o Valver já tava? Já estava? Não, o Valver também não tava, não. Agora, Odival, o que que tem o Euricão de diferente? Porque, assim, ele é unanimidade no 10 ou banco. A gente sempre pergunta pra ex-jogadores, atuais, técnicos, e todos que vieram aqui julgar o Euricão, né, nessa brincadeira do 10 ou banco, deram 10. Ele teve, é o único que foi 10 sempre. É acreditável, porque ele passa uma impressão diferente pra quem tá do lado de fora do clube, é isso? Como é que é o dia a dia com o Eurico? Ele, na verdade, ele trata todos os jogadores do Vasco como um filho. Ele protege os jogadores, entendeu? Sendo jogador do Vasco, ele acha que ele é um pai. Então, quem não conhece o Eurico, fora, assim, vê todo bruncão, assim, a pessoa pensa de outra forma. Mas quem vive com ele ali é um cara que gosta de ajudar também, é um cara extraordinário e bom de coração. Nunca teve nenhum problema com ele, o Rivan? Não, nunca tive problema nenhum, não. Sempre...